Estrela, não tem medo de desafios. Você sozinha aprendeu a se defender na vida e também aprendeu a pescar. Tem sonhos tão grandes como a imensidão do mar. Quero aprender, quero crescer, mas às vezes eu sinto que eu nunca vou conseguir sair daqui. Nas areias da praia, Vitor Manuel conheceu uma mulher misteriosa. Me ajuda, por favor, eu venho, Flora. Claro, claro. Para cair num perigoso jogo de sedução. E nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Tem um homem mau em Pláia Escondida. Enquanto Estrela quer descobrir suas origens. É teu pai, Estrelinha. Mas quem é meu pai? Que homem na Pláia Escondida é meu pai, mamãe? Quero casar com você. Coral precisa esconder o passado. Ninguém pode saber. Nesta terça, cinco da tarde. Que sou um assassino. Segundo capítulo de Mar de Amor.